Os grandes projetos de tecnologia e inovação desenvolvidos no Brasil contam com a cooperação internacional. É o caso do estaleiro de fabricação de submarinos no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O nosso desafio é gerar aqui conhecimento e também aproveitar conhecimento de outros países, com investimento, com cadência, com planejamento. E para se tornar autossuficiente em tecnologia e inovação, o Brasil quer aumentar a parceria entre governo, empresas e pesquisadores. Para isso, procura conhecer como essa cooperação é feita em outros países. Representantes da Suíça, Alemanha, México, Japão e Índia apresentaram suas experiências neste evento em Brasília. Para esta integrante do governo suíço, o Brasil tem capacidade de se tornar uma potência tecnológica. O governo suíço tem somente cinco escritórios da Swissnex no mundo. Um dos cinco fica aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro e em Outpost, em São Paulo. Isso quer dizer que o governo suíço vê muito potencial no Brasil. Um dos desafios do Brasil é investir mais em pesquisa e desenvolvimento, que hoje é de 1,2% do produto interno bruto. Já nos países ricos, esse percentual chega a 2% do PIB. Outra medida é conscientizar as empresas sobre a importância da pesquisa e inovação para que o setor privado invista mais e transforme conhecimentos em novos produtos. Estamos hoje com 60% público, 40% privado e precisamos inverter isso. A Embrapi já inverteu isso nos projetos que ela financia, 40% nosso e 60% das empresas.